Duas espingardas, um revólver, uma submetralhadora e uma garruxa foram apreendidas nas primeiras horas de operação no bairro Zumbi realizada pela PM e em conjunto com a Polícia Civil nesta terça-feira. Essa foi a resposta da Polícia Militar em menos de 12 horas após vídeos postados em redes sociais pelos próprios criminosos realizando tiroteios e aterrorizando moradores do bairro Zumbi, que é um dos mais populosos de Cachoeiro. A operação envolveu um grande número de efetivos e nesta terça-feira escolas não funcionaram no bairro e militares com apoio da Guarda Civil Municipal monitoram toda a movimentação na região para garantir a segurança dos moradores. Segundo a Polícia Militar, a operação Saturação não tem prazo estipulado para terminar, para identificar e prender os criminosos. O Coronel Fabrício da Silva Martins, chefe do 3º Batalhão de Polícia Ostensiva Regional, afirmou que a Polícia Militar manterá a presença constante na área até que todos os envolvidos nos disparos sejam presos.